Hoje é o dia nacional de combate ao preconceito contra as pessoas que têm nanismo. E nós gravamos uma entrevista com uma influenciadora digital que tem nanismo. E ela falou com a gente sobre o assunto nas redes sociais. Vamos dar uma olhada. Nosso bate-papo online de hoje vai ser no Piauí. Eu vou falar com a Rafaela. Rafaela tem 22 anos e ela tem nanismo. E a Rafaela sofreu muito preconceito na adolescência e hoje ela teve o seu filho, o Lohan, que tem quase 2 anos de idade e não possui o nanismo. A Rafaela mostra nas redes sociais o dia a dia dela como mulher e também como mãe do Lohan. Oi, Rafaela. Tudo bem com você? Oi, tudo bem. Obrigada pela oportunidade, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Uma gravação assim, online. Estamos lá no Piauí. Não é verdade? Isso, exatamente. É bom demais. Rafaela, me diz uma coisa. Você ficou conhecida nas redes sociais por conta de postar o seu dia a dia, os seus cuidados com o Lohan, que é o seu filho, e você sendo portadora do nanismo. Como que tudo isso começou? Quando que você falou, vou mostrar para todos como é meu dia a dia, as partes boas e as mais difíceis? Então, eu já criava conteúdo desde 2019 para minhas redes sociais, tanto Instagram como YouTube. Só que minha história cresceu mais na internet por conta da minha gravidez, quando eu decidi anunciar minha gravidez para o pessoal, né? Então, gerou uma curiosidade do público saber como era uma mulher com lanismo grávida, quais as dificuldades que ela enfrentava. E aí, como todo mundo sabe, né? Na gravidez é mais complicado. E quando se tem uma condição física, né? Tipo, uma deficiência física, acaba que a gente tem que se dobrar mais, assim, nas dificuldades, nos desafios diários. Amor, seu presente de dia dos pais já está embrulhado. O presente. Tem mais alguém na sua família que tem nanismo? O avô materno tinha nanismo e a minha avó materna não tinha nanismo. E desde então, eles tiveram oito filhos, quatro com nanismo e quatro sem nanismo. E daí, minha mãe tem nanismo, né? Desses oito irmãos, ela também está aí, usa no meio que tem nanismo. E minha mãe teve o meu irmão, que é mais velho, sem nanismo e eu com nanismo. É uma divisão aí. Foi dividido o negócio aí, e o seu marido não tem? Não tenho. Também não. Também não. Quanto você tem de altura, Rafaela? Eu tenho um metro e vinte e cinco. Um e vinte e cinco. De altura. E o Lohan? Meu filho está quase do meu tamanho já. Isso que eu ia perguntar. O Lohan está com quanto, mais ou menos? Mulher, ele está perto de um metro. Qual foi a tua maior dificuldade, Rafaela, como mulher e mãe, por causa do nanismo? O que você enfrentou que você falou, poxa, eu acho que isso aqui vai ser a parte mais difícil? O olhar da sociedade, porque nem todo mundo aceitava na questão de achar que era impossível uma pessoa com deficiência ter uma gravidez, né? Ser mãe. É tanto que quando eu comecei a postar os vídeos nas redes sociais, eu recebi muito hate nesse quesito das pessoas atacarem, dizer que coitado da criança que fosse nascer. Eram muitas mensagens que me deixavam um pouco triste, né? Porque no período da gravidez a gente sabe que a mulher fica um pouco mais sensível, né? E aí eram muitas mensagens, como se fosse impossível ter o sonho de ser mãe, né? O bebê, nos primeiros quarenta e cinco dias, ou enfim, no puerpério, né? Cada puerpério tem um tempo, ele é a extensão da mãe. E o que você pensava quando você lia uma mensagem dessa? Isso te desmotivava ou você falava, ih, deixa quieto que essa pessoa não sabe o que tá falando? No começo me desmotivou muito, é tanto que depois que eu tive o meu filho mesmo, eu até parei mais de mostrar ele. Porque quando eu mostrava, muitas pessoas falam assim, mexer com a mãe, mexer, mas quando mexe com o filho, dói, né? Então, acabou que as pessoas da internet, algumas, né, viam, falavam besteira do meu filho. Então, isso machucava muito. Aí eu até me dei uma distanciada, um período, mas voltei novamente e aprendi que eu não devo lidar com essas coisas não. E muito obrigada por falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Excelente trabalho pra vocês. Se precisando, está na ordem. Tá bom, quer que Deus, tchau.